Vamos continuar repercutindo, né, esse assunto, especialmente a presença do governo de Minas aqui na nossa região, tanto em Telflotone como em Governador Valadares, e a gente tá recebendo ao vivo aqui, com muito orgulho, com muita honra, aqui no estúdio do Balanço Geral, o secretário de Estado de Saúde, pra mim, o competente secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, ele e o governador estão aqui circulando na região, né, e ontem o governador, a gente acabou de mostrar, já esteve visitando o Hospital Regional em Telflotone, mas o secretário estava acompanhando a agenda de hoje, mas a gente quer repercutir alguns assuntos dessa temática da saúde aqui, já de cara, secretário, boa tarde, muito obrigado por estar com a gente aqui no Balanço Geral, é sempre bom recebê-lo aqui. Nico, é um prazer estar aqui de volta e esclarecer algumas dúvidas que temos de saúde da região. Então, a população de Telflotone, da outra vez a gente falou com o governador e tocamos no assunto sobre Hospital Regional, dessa vez o governador visitou lá, claro que o senhor tem informação sobre a quantas andam, a possibilidade de retomada das obras, como é que está o fluxo disso e previsão de inauguração pra Telflotone. Telflotone, Nico, foi o primeiro hospital que nós reiniciamos as obras dos seis hospitais regionais. Ele está todo vapor, mais de 300 funcionários foram encontrados ontem e a obra acontecendo, expectativa de dois anos depois do início das obras que aconteceu em novembro. Então, se tudo der certo, no finalzinho do ano que vem, este equipamento de saúde, que vai ser o maior hospital sul do interior de Minas Gerais, já estará abrindo as suas portas pra atender a população mineira e, obviamente, desafogando um pouquinho também aqui, onde estamos em Valadares, fazendo com que aquela região do Mucuri seja resolutiva em questões de saúde. Sim, dá uma certa autonomia pra essa região, isso é importante. E a respeito do nosso hospital regional, o nosso que eu digo em governador Valadares, que vai atender toda essa região de cá, o governador comentou na fala de ontem lá de Telflotone, a questão de se lamentar a depredação do prédio, mas aqui também a gente viu alguma ação nesse sentido. Como é que está a retomada da obra do nosso aqui de governador Valadares? Recurso garantido na conta, estamos aguardando apenas o processo licitatório ser concluído. Tínhamos um vencedor, só que dentro do processo teve uma judicialização de um dos concorrentes, estamos aguardando o Tribunal de Justiça fazer o julgamento pra gente tomar, já saber como que vai ser. A gente precisa do vencedor porque o dinheiro está esperando, o projeto já está pronto e nós já temos até a vocação do hospital já aguardando isso acontecer. Então, a população pode ficar tranquila que essa obra também vai começar logo. É, eu fui muito criticado aqui, falando, Sra. Nicomé, você não perguntou o governador a respeito de data? O governador já esteve contigo aí três vezes. Aí hoje eu pensei, vou estar com o secretário, data a gente não consegue precisar ainda? Não, secretário? Assim que a gente tiver, porque a justiça a gente nunca sabe a data ao certo. O que a gente pode dar de data é que quando tiver o resultado confirmado, de forma imediata, a gente dá praticamente a ordem de início ao que aconteceu em Teoflotone. Então, como o julgamento dentro do Tribunal de Justiça não tem como a gente, por data, é complexo. Mas a gente fala que em dois anos, assim que inicia a obra, a expectativa é que este hospital esteja aberto. Muito bom. Secretário, aproveitar a presença da pasta aqui no Balan Geral com a nossa audiência, um assunto de momento, doses bivalentes contra a Covid-19 em Minas Gerais. Como é que está a aplicação aqui, especialmente na nossa região leste e nordeste? Recebemos novas remessas do Ministério da Saúde esta semana e já estamos passando para as outras fases. Então, lembrando aí que inicialmente era o público acima de 70 anos, mas todo o público acima de 60 anos, gestantes, puérperas, moradores de instituições de longa permanência, trabalhadores de saúde, esse público todo será contemplado com essa dose de reforço anual com a bivalente. Então, está sobrando dose, viu, Nico? Muita gente não foi no posto de saúde e as vacinas de bivalente também estão sobrando e a gente não pode deixar isso acontecer. Lembrando que o período sazonal começa agora de doença respiratória e a Covid tende a aumentar também. Então, temos que convocar a todas as pessoas aí no posto de saúde e tomar sua vacina. Outro assunto, arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya. Quais são as ações do governo do estado de Minas no enfrentamento a esse grande problema, especialmente aqui na nossa região? Não é novidade. A arbovirose vem a cada três anos. Era para vir ano passado forte, não veio, mas este ano está vindo mais forte. A novidade que temos é a chikungunya, vindo em proporção maior, então, dores articulares, mas a letalidade em Minas ainda é baixa. Mas Minas hoje ocupa o primeiro estado do país em número de casos. Então, temos que estar atentos. E lembrando que mais de 85% dos focos de dengue estão dentro de casa. Cada um tem que olhar. A Secretaria de Saúde vai com a Força Estadual de Saúde, visita alguns municípios, orienta. Temos orientados o manejo clínico, protocolos também. E temos novidades pensando mais para frente. Não adianta a gente fazer sempre do mesmo jeito e querer resultar diferente, não é, Nico? E a gente tem a expectativa do mosquito Aedes aegypti com aquela bactéria Volbachia que é capaz de inativar o vírus. Então, a gente terá essa novidade para o próximo ano epidêmico de dengue, porque a nossa fábrica deve começar logo a ser construída. A expectativa, a médio prazo, que este seja o último ano forte de dengue, chikungunya e zika. E no próximo ano epidêmico, daqui a três anos, a gente tem, além da vacina que está vindo, ter também esse mosquito disperso em todo o estado de Minas Gerais. Secretário, a gente sabe da tremenda agenda que tem aqui na região, né? Quando vem alguém do governo do estado, tem que contemplar outras áreas. A gente selecionou esses assuntos aqui das arboviroses, do hospital regional, que sempre tem essa procura, a questão do combate à Covid-19. Mas eu quero que o senhor deixe para a nossa audiência aqui, quais outras ações o governo do estado de Minas tem proporcionado aqui na nossa região? Quais ações, programas, que tipo de investimento na área da saúde tem sido programado para a nossa região? Ótimo, Nico. Obrigado pela oportunidade. Mas dizer que esses leitos de terapia intensiva pediátrico são dez novos que se somam aos dez de um ano atrás. Isso significa que nós saímos de zero leitos para vinte leitos. Então as crianças vinham para Belo Horizonte, ia para Poços de Caldas, Pouso Alegre, no sul de Minas, iam se deslocar até grande distância para conseguir um tratamento digno. E hoje até os pacientes que têm convênio são atendidos no SUS. O SUS aqui é muito forte, precisa, obviamente, de mais fortalecimento. Temos o hospital regional. O SAMU recentemente expandiu aqui na região e temos uma novidade para a região. Já compramos um helicóptero novo, com três helicópteros. Um desses helicópteros virá aqui para uma base do SAMU aéreo aqui em Valadares para atender toda a região. Então estamos fortalecendo muito essa região como estado inteiro e a gente vem com alguns gargalos. Lembrar que o Opera Mais foi um sucesso no Hospital Samaritano, por exemplo. Operou 40% a mais, o melhor ano histórico. E a gente tende a lutar para fazer essa fila de cirurgia eletiva. É muita coisa boa que nós temos aqui para a região, mas a gente precisa trabalhar muito que a saúde não para de ter problema de demanda. A gente não pode parar e a gente continua muito forte nesse sentido. É uma demanda contínua, mas vocês têm dado conta do recado. Quero parabenizar publicamente aqui pelo brilhante trabalho à frente dessa pasta. Transmito o nosso abraço ao governador, a todos demais. O secretário está aqui acompanhado da comitiva dele, a secretária de junta, a turma da imprensa. O outro que eu não identifiquei. É o nosso superintendente regional. Superintendente regional, aqui da nossa área. Estava também o coronel Sandro, deputado, a turma que está contigo aí. Transmito o nosso abraço à sua equipe. Continue visitando a nossa região. Eu disse aqui que, dos últimos tempos, tem sido o governo mais presente fisicamente aqui na nossa região. A gente está acostumado a ver as pessoas mais em um período eleitoral. Volte mais vezes, traga progresso para o leste e para o nordeste de Minas. Valadares, viu, Nico? É o município que eu mais visitei como secretário. Eu estou há 24 meses como secretário e eu venho seis vezes aqui. Então, a cada quatro meses, em média, eu estou vindo em Valadares e senti esse friozinho aconchegante da cidade. Então, já estou vindo bastante aqui em Valadares. Venha mais vezes e traga progresso para a gente. Muito obrigado. Secretário Fábio Baqueretti, secretário de Estado de Saúde. Ele que está com a comitiva aqui, fazer menção honrosa aqui ao coronel Sandro, deputado estadual, que está aqui também acompanhando aqui o secretário. É um grande amigo de longa data, né? Um grande irmão. E agradecer a produção, né? A gente sabe dar a agenda apertada aí do secretário, mas fez questão de estar com a gente com o balanço geral. Senhoras e senhores, que força tem esse balanço geral, né? É, o governador do estado vem. Quer falar com a comunidade? Vamos lá no balanço geral. Secretário, vamos dar o recado? Balanço geral. É, os nossos cumprimentos ao governo de Minas. Viva Minas Gerais, viva o Leste e Nordeste, viva o Brasil e viva o balanço geral, né?